Olá, galera! Como é que vocês estão? Estão bem? Espero que sim, tá? Porque hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o sistema solar. Vocês vão usar, olha, o livro de vocês, tá? Vocês vão abrir na página 26, tá? Vamos lá, tudo dá vídeo na página 26. Olha só, vou estudar sobre o eclipse lunar e o projeto é o Eclipsador, tá? Vocês vão ver já já como é que ele funciona, tá bom? Agora vocês vão ver o que é o eclipse lunar, tá bom? O eclipse lunar acontece quando a Lua passa pela sombra da Terra, da mesma forma que o eclipse solar é resultado da passagem da Terra pela sombra da Lua. Como sabemos, a Lua dá a volta na Terra todos os meses e se alinha com o Sol e a Terra sempre que está cheia ou nova. Mas como a inclinação das órbitas da Lua e da Terra são um pouco diferentes, nem sempre há um eclipse total. O fenômeno só acontece de tempos em tempos, quando as órbitas ficam perfeitamente alinhadas. E quando a Lua está completamente na sombra da Terra, ela parece avermelhada. Isso é resultado do reflexo dos raios solares na nossa atmosfera. O fenômeno é chamado de Lua Vermelha ou Lua Sangrenta. Legal, não é, pessoal? Vocês viram, pessoal? Que legal, né? O eclipse. Pois é, e vocês podem ver, vocês sabem que podem ver, né? Então, é só quando tiver, ficar atento, né? Vamos ficar atentos às datas, tá certo? E assim que souber, avise ao papai, à mamãe, ao responsável, para conseguir ver esse eclipse, tá certo? E o nosso livro, vocês iriam montar, né? Aqui, o passo a passo, eles iriam montar o nosso robô, né? Que ele faz, ele simula o eclipse, né? O eclipse lunar. Mas, vocês se preocupam, porque agora vocês só veem como é que esse robô funciona, tá certo? Que legal, né, galera? Vocês viram aí como o nosso robô funciona, mas não se preocupem, tá? Que assim que as aulas voltarem, não vão faltar oportunidades, né? Para que vocês consigam ver como é que esse robô funciona. Agora, vocês vão fazer a atividade, tá? Da página 32. Diz assim. Número 1, tá? Sofia aprendeu com sua mãe que o eclipse adornar só acontece durante a rocheia. Embora ela possua mais três fases principais. Para que Sofia também aprenda essas outras fases, escreva abaixo de cada uma seus respectivos nomes. E enquanto vocês acompanham esse vídeo, vão escrevendo, tá bom? À medida que as imagens forem aparecendo. Tá bom? Hoje nós vamos falar do único satélite natural da Terra. Meu primo me disse que não tem luz própria. É verdade, professora? É verdade, sim, Michael. E então por que é que brilha? Porque nela se reflete a luz que vem do Sol. E mesmo que pareça que está mudando o tudo, nós sempre a vemos do mesmo lado. A Lua tem dois movimentos diferentes. O primeiro movimento é o que faz sobre si mesmo. E o segundo é o que faz ao redor da Terra. Não é surpreendente? Demora quase 28 dias em gerar em volta da Terra. E ao mesmo tempo em dar volta sobre si mesmo. Por isso, sempre a vemos do mesmo lado. Então, por que sempre a vemos com formas diferentes? Às vezes está cheia, outras noites tem forma de glação. Cada uma dessas formas constituem as fases da Lua. Quando passam os dias, o reflexo da luz do Sol sobre a Lua é diferente. Por isso, vemos diferentes partes iluminadas. Assim, podemos ver a Lua cheia, a Lua nova, ou a Lua minguante e a Lua crescente. Todas são diferentes graças ao Sol. Vemos sempre a mesma cara da Lua. Não só porque gira em torno da Terra, mas também porque gira em torno de si mesmo. Sabe, Natália? Ontem eu assisti o Homem Logo na televisão. É, foi super legal. Eu também assisti. Você viu que o Homem Logo se transforma quando tem Lua cheia? Vi sim. E quando tem a Lua vazia, em que se transforma? Porque eu nunca vi que a Lua estivesse vazia. Não, Tiago. Não existe a Lua vazia. O que acontece é que se vê em diferentes partes iluminadas. E por que? Você está parado na Terra. Esse boneco sou eu? É, esse é você em diferentes momentos. Em cada lugar onde você se colocar, a Lua vai receber a luz do Sol, que vai iluminar partes diferentes das suas caras. E se a Lua girasse sobre si mesma mais rápido ou mais devagar do que demora para dar uma volta em torno da Terra? Então sim poderíamos ver a outra cara. Isto é, o ponto iria se deslocando da nossa vista. Primeiro vemos a Lua nova. E com o correr dos dias, ou melhor, das noites, vai aparecendo uma parte cada vez mais iluminada. Até se tornar Lua cheia. E logo irá desaparecendo a parte iluminada. Até ficar escura novamente. Mas então, o lado que nunca vemos, está iluminado quando a Lua está entre a Terra e o Sol? Ou seja, na Lua nova? Isso mesmo. Pronto. Responderam? Conseguiram responder o número 1? Show! Número 2, tá? A Lua é o corpo celeste mais próximo da Terra. Marque a alternativa que denomina corretamente o tipo de astra que ela é. O que a Lua é, gente? Ela é um planeta? A Lua é um planeta? Será? B é uma estrela? C é um satélite natural? D é um satélite artificial? Ou letra E é um cometa? Sim! A Lua é um satélite natural, tá bom? Passou aqui, ó, para a página 33, tá bom? Vamos lá? Três, ligue o dispositivo utilizado na vantagem aos seus respectivos nomes e funções, tá? Vou colocar a resposta para que vocês vejam como é, tá bom? Já que nós não vamos ter esse momento para que vocês consigam acompanhar. Pronto, conseguiram fazer o 3? Agora, nós vamos virar a página, tá bom? Aqui, ó, e vocês vão colorir, bem lindo, tá certo? Capriche! Bom, pessoal, terminou a atividade, agora que eu tenho uma proposta de e-mail que é para vocês, tá bom? Essa página aqui, que é a página 35. Bem, a página 35 seria feita junto com a montagem de vocês, mas eu tenho uma proposta para vocês, vocês podem fazer em casa, tá bom? Vocês podem fazer o teste de uma forma mais acessível, né? Que vocês realmente, tem coisas que vocês tenham em casa, tá? E o eclipse, vamos tentar fazer, gerar o eclipse em casa, usando esses materiais. Vocês vão cortar essas duas imagens, que é do planeta Terra. E que essa aqui embaixo é a Lua, tá? Vocês vão cortar os dois. Porque nós vamos fazer um make, é bem interessante agora. Vamos lá? Bem, galera, esses são os materiais que eu vou usar para o nosso make, tá certo? Bem, com a ajuda de um responsável, tá? Porque vamos usar tesoura sem ponta. Vocês vão pegar uma tampinha de refrigerante ou de suco e vão furar, tá? Com muito cuidado. Dá outro furo na outra tampinha. Com bastante cuidado, tá? Com a ajuda do responsável. Agora, vocês vão pegar o palito de churrasco ou palito que vocês quiserem. Sei lá, palito de fósforo também pode servir. E vão partir em dois, tá? Vocês vão pegar dois palitos de fósforo ou vão partir um palito de churrasco e fazer dois palitinhos, tá certo? Agora, vocês vão colocar um palito em uma tampinha no mesmo buraquinho que vocês fizeram com a tesoura. E na outra tampinha também, tá? Pronto. Agora, vocês vão pegar uma fita adesiva para colar no nosso planeta Terra, tá bom? E vão colar também no nosso palitinho. Pronto. Vamos pegar a lua agora. Coloca uma fita adesiva, tá? E cola no palitinho também. Agora, vocês vão pegar o celular. Vão ligar a lanterna dele para testar o nosso maker. Simples, né? Vamos lá tentar? E é isso. Vocês vão movimentar a lua para entender as fases que ela tem. E também para compreender o eclipse lunar. Bem, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que consigam fazer, tá bom? E próxima semana tem mais. Tudo certo? Beijo. Tchau. 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 Tchau.